Galera, como o tempo passa rápido, parece que foi ontem eu jogando as primeiras gerações de videogame como Atari, Nintendinho, Master System, Super Nintendo, Mega Drive e tem um videogame no meio de todas as gerações que parece ser imortal esse videogame parece não envelhecer nunca Fala galera, meu nome é Vanildo e você está no canal Sonic Mario 50 nesse canal você vai encontrar a verdadeira nostalgia onde eu conto as histórias quando eu tive a minha locadora de videogame nos anos 90 quando eu viajava para o Paraguai, ah, também quando eu trabalhei no fliperamba então o que você está esperando? se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e também no final, dê aquele like maneiro também comente o vídeo o que você achou, valeu? é galera, realmente o tempo passa rápido demais parece que foi ontem eu jogando Atari, Nintendinho, Master System, Super Nintendo e a gente sempre ficava esperando como que seria a próxima geração será que o jogo vai vir melhor do que aquele anterior? será que vai vir com gráfico bacana? e a gente ficava sempre ansioso para ver o que ia vir de bom e quando chegava a nova geração de videogame a gente sempre ia esquecendo aquela antiga porque o gráfico sempre era superior àquele que passou e a gente não lembrava direito daquele videogame que a gente jogava antigo sempre queria comprar o novo videogame da nova geração e esquecia a antiga geração mas teve um videogame numa geração que até hoje é lembrado um videogame que tema e não ser apagado na história um videogame que é jogado até hoje um videogame amado por muita gente eu mesmo só jogo nesse videogame e eu tô falando do Playstation 2 um videogame praticamente imortal um videogame que tema em não ser esquecido até hoje a galera é apaixonada por esse videogame até hoje eu tenho dois aqui eu tenho um Slim e tenho um Fat que eu jogo no HD quem não se lembra do Black? nossa mãe! esse jogo parece que foi feito à frente do seu tempo com gráfico maravilhoso até hoje eu jogo ele também tem o Shadow of the Colossus aqueles inimigos que a gente enfrentava gigantes que às vezes não dava nem na tela da TV então esse console eu posso dizer pra todos que eu chamo ele de Highlander é um console que não morre que ele é querido até hoje por muita gente claro que tem muito jogo ruim tem jogo péssimo mas muito jogo bom que você se diverte até hoje e quando a gente pensava que esse console não tinha mais nada a oferecer surgiu o tal do OPL onde você coloca jogos no pendrive ou HD e joga sem a necessidade de um leitor e hoje eu tenho dois Playstation personalizados com HD com jogos tudo com capinha bonitinha vocês podem ver aí tudo bacaninha tudo configurado e quando eu vejo tá lá eu jogando meu Playstation 2 porque é diversão garantida com todo esse acervo que ele coloca pra gente a gente fica louco é tanto título que você não sabe o que joga o cara que projetou o Playstation 2 parece que caprichou no mínimo de detalhes o Playstation parece que é um videogame que não envelhece nunca é um videogame que sempre tá aí a galera sempre tá lembrando dele se você olhar bem as antigas gerações ficaram até um pouco no esquecimento a galera lembra até deles mas não como o Playstation 2 até hoje o Playstation 2 é procurado e é um videogame que tá até valorizando um pouco tá sendo vendido mais caro um pouco a galera tá procurando muito ele pra botar o sistema OPL HD, pendrive e parece que vai ser assim por muito tempo um videogame que não envelhece um videogame que a galera chama de Highland um videogame imortal infelizmente quando eu tinha minha locadora MV Game dos anos 90 no finalzinho da minha locadora eu lembro que lançaram o Dream Quest e logo depois lançaram o Playstation 2 eu não cheguei a colocar na minha locadora o Playstation 2 porque eu coloquei o Dream Quest e um tempo depois eu acabei com a MV Games mas esse videogame fez muito sucesso em muitas locadoras a galera botava o modem botava HD e jogava futebol pé de paga o que a galera jogava mais era futebol black e muitos jogos de RPG né a galera gostava muito dos RPG esse videogame foi a sensação das locadoras toda a locadora que você entrava de videogame sempre tinha uma televisão ligada a um Playstation 2 o Playstation 2 parece que ele vai passar por outras gerações vai vir novas gerações e o Playstation vai estar aí tem jogos do Playstation 2 que até hoje eu não conhecia estou conhecendo intermédio da internet que eu vou pesquisando vejo os top 10 que a galera coloca no Youtube dos jogos melhores e estou encontrando vários jogos que cara meu Deus ele compete com videogames até atuais e aproveitando esse vídeo que estamos falando de Playstation 2 e dos jogos maravilhosos que foram feitos para esse console eu fiz uma listinha aqui de alguns jogos que eu sempre estou dando uma jogadinha que são eles o Goom Virtual Tennis para mim é um dos melhores jogos de tênis Máximo um jogo de aventura muito da hora muitos falam que esse jogo é uma continuação daquele jogo do Fantasminha que foi lançado no Mega Drive no Master System até no Super Nintendo também tem um Mega Man X8 dublado cara esse jogo a dublagem está excelente vale a pena você conferir posso acabar roubando o seu holofote os dois tenham cuidado vou enviar o Zero depois para dar uma ajudinha dê-me uma mão outro jogo também que foi tirado lá do Sega Saturn que foi o Panzer Drago olha esse jogo eu demorei muito achar ele na internet mas um jogo muito divertido com gráfico bacana bem diferente na época do Sega Saturn o jogo cheio de efeitos especiais e também está aí para o Playstation 2 um jogo que eu achei que não é muito conhecido é o Scarlet é uma largatixa um jogo muito divertido que por acaso eu estava pesquisando na internet e achei ele e sei que ele é desconhecido para muita gente vale a pena você conferir e por último que eu joguei essa semana que achei muito da hora é o Exterminador do Futuro 3 tem outros Exterminadores mas esse aqui eu não tinha visto até agora então vale a pena você conferir essa listinha de jogos que eu mandei para você beleza? tem jogos do Playstation 3 se você botar o Playstation 2 bate quase pau a pau parece até o mesmo gráfico então esse videogame eu tenho certeza que quando chegar a futura gerações ele ainda vai estar aí firme e forte e com tudo isso me lembra até uma coisa que não tem nada a ver com videogame mas a galera que segue meu canal sabe que eu tive um Scorch L ano 88 se você olhar bem esse carro o Scorch e você ver que o design dele é muito bonito ele foi lançado com vários tipos de carro naquela época diferente de outras marcas e você pode reparar que os outros carros que foram lançados junto com ele eles já envelheceram envelheceram mal mas o Scorch ele envelheceu muito bem se você olhar o design desse carro ele ainda é moderno parece um carro novo moderno aquelas linhas passando em cima do capô então isso fez um design do carro muito bonito a traseira também é muito bonita a frente é mais linda ainda então eu estou tirando ele como um exemplo o Playstation parece que foi feito para durar um videogame para passar de gerações para gerações e eu tenho certeza que ele vai ficar por muito tempo ainda porque o videogame ainda tem muita lenha para queimar a galera corre atrás dele muito quer comprar esse videogame quer colocar o sistema OPL eu jogo mais no meu Playstation 2 do que no meu Playstation 3 no meu Xbox porque está muito mais prático eu tenho tudo no HD chego, sento aqui e jogo e vocês viram aí que eu configurei ele bacana ele está com capinha está com as fotos tudo direitinho os jogos tudo rodando de boa e eu tenho um HD aqui de 500 com vários jogos de Playstation 2 então eu só ligo meu Playstation 2 e vou ser feliz tudo bem que o Playstation 2 lançou muitos jogos ruins mas também tem uma penca de jogos maravilhosos você sabe né e a galera pode ver que com o Playstation 3 Playstation 4 não foi assim os videogames estão envelhecendo mas não envelhecendo como o Playstation 2 então o videogame é um videogame amado por muita gente é um videogame que está no coração de muita gente inclusive no meu eu me amarro no Playstation 2 é um videogame que para mim ele é Highlander é um videogame imortal e aí galera o que você acha o Playstation 2 é um videogame que ainda tem muita linha para queimar é um videogame bom tem vários títulos e você jogou algum título que você gostou muito do Playstation 2 deixa aí nos comentários a galera vai adorar saber também não se esqueça de se inscrever no canal compartilhe o vídeo com os amigos e dê aquele like maneiro valeu galera então até o próximo vídeo um abraço aqui do Vanildo fui fala pessoal aqui é o Nerdoso do canal Nerd Nerdoso e hoje galera eu vou trazer um pouco da minha opinião sobre o que representa o canal Sonic Mario 50 do nosso amigo Vanildo um canal que eu acompanho desde as antigas é um canal que eu me divirto muito assistindo seja quando ele traz caçada ou então quando ele traz as experiências dele do tempo de locadora que fazem com que a gente volte para aquela época boa aquela época de ouro dos videogames eu acho que uma coisa que é unânime é a opinião que a gente tem sobre o nosso amigo Vanildo é a questão de ele ser uma pessoa muito agradável ele é uma pessoa muito humilde ele é um cara muito verdadeiro e ele consegue passar isso através da câmera através do seu conteúdo eu desejo muito sucesso e o seu canal cresça cada vez mais e mais pessoas tenham o prazer de conhecer o seu canal o seu conteúdo tenha o privilégio de poder conhecer o Sonic Mario 50 que é um canal que eu acompanho como eu falei há muito tempo e me divirto bastante é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.